Oh! Travei! Rapaziada, minha última tentativa, a última! Chegamos na balada agora, meu filho! É aqui que nós separamos os homens dos meninos, viu? Vamos pegar a mulher! Eu vou pegar a mulher! Vamos não, eu vou pegar! Não sei se Beto vai pegar aqui no empréstimo! Porque é uma fera, mas no empréstimo! Por que você está falando do meu nome? É mel? Passar na boca, é? Eu prefiro a irmã do Imbu! Agora eu vou dar o cu para o Imbu, então! Babau do c******! Pior do que codorna! Estou aqui com as primeiras gatas, tá entendendo? Vou perguntar o nome dela! Primeiro essa daqui! Qual é seu nome, gata? Milena! Milena, não me lindo, Milena! Ô Milena, tem muito tempo que tu veio para cá? Não, é a segunda vez! Segunda vez, né? Mas é bom aqui! Gosta daqui? Gosta! Qual é teu plano hoje aqui? É beber, arrumar, arrumar, ou só dançar ou só curtir? Então tá com a minha amiga! Só dançar com a tua amiga, né? Nada mais! Nada mais! Milena tá quieta hoje, hein Milena! Deixa eu perguntar um negócio aqui! Deixa eu perguntar um negócio aqui! Sua amiga tá com vergonha de aparecer? Não, já é antes! Por quê? Não! Quer tu fazer o show fazer entrevista? Também! Oi, tudo bem? Tudo bem! Milena! Qual? Milena! Milena! Milena, eu sou o mestre! Eu não vou fazer nenhuma pergunta que ele já fez, né? Então vamos aqui direto! Vamos direto com o assunto do vídeo! Que é... Você tem duas opções! Ele vai passar a cantada! Se você gostar, você dá um beijo nele! Ou se você não gostar, você dá um tapa! Pode ser? Pode ser? Pode ser? Pode ser? Pode! Entrado! Pode! Passe sua cantada! Eu queria ser uma cabrita! Mas uma cabrita eu não posso ser! Porque a cabrita faz pé! E eu queria pé e já vou ser! Agora tem uma nota de 0 a 10! Uma nota! Um e meio! Um e meio! Um e meio! Eu mereço mesmo uma bitoquinha... Não! Eu mereço mesmo uma bitoquinha numa bochecha pra não pegar um tapa! Pode ser? Tá começando, galera! Bora, Betão! Bora, bora! Bora pra rasgar, Betão! Vai! Vamos lá! Olha pra ela! Olha pra ela! Olha pra ela! Eu tô achando que eu vou levar um tapa! Olha pra cá, moça! Olha pra ela! Olha pra cá, moça! Vou fazer uma... Olha! Travei! Nossa! O Betão travou, mano! Ô, gata! Vai desculpando aí, meu amigo! Ele travou! Imagina... Imagina na hora lá, hein, Beto! Oi! Tudo bem? Qual é o seu nome? Bruna! Bruna! Tudo bem? Eu sou o Beto! Prazer! Prazer! Tudo bem? A gente tá com uma brincadeira aqui e a gente queria saber se você pode participar. Vai ser assim, eu vou te dar uma cantada. Você tem duas opções. Se você não gostar, você me dá um tapa. Se você gostar, você me dá um beijo. Tá bom! Então tá certo! Vou mandar, vou mandar! Gata! Eu não sou da rota, mas se você quiser eu te pego de cabeça pra baixo. Não gostou? Não! Me lasquei! Como é que faz? Eu vou ensinar pra vocês como é que dá uma cantada. Gostou? Gostou não? Tu é uma merda, Beto! Dá um tapa! Dá um tapa! Bate em ponte! Fiz que tá batendo... Não pode dar um ruim assim! Dá pra quebrar o gai, né? Dá pra quebrar o gai, né? Eu posso te dar uma cantada? Posso? Gata! Eu não sou da Rocam, mas eu te deixo sem ar. Rocam é a polícia, não tem? Oi? Rocam é uma polícia. Aí eu disse, eu não sou Rocam, mas eu te deixo sem ar. Eu gosto de enforcar, tu não gosta não? Não entendi, não gostei. Não gostou? Achei pesado. Oi, tudo bem? Qual que é o seu nome? Stephanie! A Stephanie aqui, ó! Quantos anos você tem? 23! 23! Novinha, novinha! Ó! Tinha um brigadeiro e um beijinho na mesa. O brigadeiro caiu. E o beijinho, rola? Não, quer ser muito velho! Eu posso passar a cantada pra tu? Pode! Pode! É, tu falou assim, pode. Como é que não pode ou pode? Pode, mas tudo bem, tudo bem. Ó! Vamos fazer assim. Se tu gostar da cantada, tu me dá um beijinho na bochecha. Aí tu vai rolar, tu vai rolar. Ó! Eu queria ser um passarinho. Mas um passarinho eu não posso ter. Porque um passarinho ele cria asa pra voar. E eu queria criar asa pra ir pra onde você. Prestou ou não prestou? Foi horrível! Ó! Não! Ela falou que foi horrível! É porque ela... Tá bêba! É! Mas de 0 a 10 tu dá quanto? De 0 a 10! Sério mesmo! Olha pra mim! Olha pra mim! Ó! Sete! Sete! Eu gostei do número, é sete! Ei! Pois fala um número aí! Fala um número! Qual que é número? Oito! Nove! Ganhei! Me dá um beijinho na bochecha! Eu ganhei! Ó! Quem ganha é quem manda! Tu perdeu! Tu tem que aprender a perder! Tu não sabe perder! Oi! Tudo bem? Qual que é o seu nome? É Johanna! Tudo bem? Johanna! Tudo bem? Eu sou o Beto! Beto! Prazer! A gente tá hoje aqui com uma brincadeira aqui na Marral. Que é... Eu vou te passar uma cantada! Se você gostar, você me dá um beijo! Se você não gostar, você me dá um tapa! Caralho! Certo? Ah! Acabou! Então vamos lá! Ok! Eu vou te passar a cantada! Ó! Tinha dois brigadeiros na mesa! O brigadeiro caiu! E o beijinho rola? O quecia eles ainda estão aqui?! Espasiada, é minha última tentativa! A última! Aí eu sou do Maranhão! Não tem se p cohesive aí? Sudar! Ai, Eduardo! E eu tô muito boa! Ai, foi! Se tu gostar da cantada, tu me dá uma bitoquinha, e se tu não gostar, me dá um papo na cara. Não tô brava, não tô brava, faz o que tu quiser. Ó, eu queria ser um passarinho, mas um passarinho eu não posso ser, porque o passarinho cria asa para voar, e eu só queria cria asa para ficar com você, a próxima, uma cantada melhor do que essa. Eu queria ser um cabrito, mas um cabrito eu não posso ser, porque um cabrito faz pé, e eu queria beijar você. É, pode? Só um selinho, só um selinho. É Beto, eu sou bonito, filho da puta, e vou descansado ou arrombado? Isso é um merda. Bora, cara. Só um selinho, viu? Vai morder minha língua não, hein? Não. Não. Vai ver até que... Vai morder logo! A boca dela é muito gostosa, p***. Tem gosto de morango. Bora, bora, bate, bate, bate. Tá um merda, seu filho da p***. Vai tomar no c***, rapaz. É, nessa categoria eu sou o melhor. Eu sou o melhor, eu sou o melhor. Eu não posso ser o melhor, mas na minha cabeça eu sou o melhor. Vamos acabar aqui, vamos acabar aqui a nossa treta de mais cedo, né? Eu ia falar que nessa p*** os dois são... Agora nós... Agora nós... É muita raiva misturada com... Bora, Beto. E aí, Beto? Agora, assim, nós foi muito homem, mas teve um ponto que nós não foi nada. Nós não valeu nem o que a gata enterra, que é o meu de bosta. É, o meu gato tem terra ainda. Beto, não pegou nem a desgraça, p***. Porra, eu gosto de... Beto, eu vou pra beber, mas se eu puder comer todo mundo... Nós vamos deixar... Ó, vamos fazer assim. Você falou... Vamos deixar aquele negócio pra lá. Negócio de brilha. Deixa pra lá, parceiro. Não, é parceiro, viado. Ei, ei, Beto. Chorava por causa de quenga. Ei, Beto, eu não queria nem... Eu não queria nem brigar contigo, tá entendendo, Beto? Também não, viado. É meu parceiro, caralho. Dentradão, dentro da antiga. Ô, Beto, eu só... Vai brigar por causa de mulher. Tá doido, né, p***? Nunca. Eu briguei por causa de mulher. Nunca, não vai brigar por causa de mulher. Ô, Beto, eu te dei um murro no olho, Beto. Mas desculpa que eu te dei um murro no olho. Mas não dá nada, não, parceiro. É amigo, tá ligado? Eu não vou embora, não. Se o letrado for embora... Tu vai, mas eu e todo mundo, juro. Eu vou, mas tu, p***. Então, nós brigamos sem nada a ver, Beto. Eu não falei nada demais, né, Beto? Mulher é assim mesmo, p***. Mulher é assim mesmo, p***. Mulher, Beto. Ô, Beto. Aquela lá... Não vou falar que? Eu também não vou falar mais. Aquela lá não vale o peito do feio. Chegasse lá, fazia o Pix, meu irmão. Negócio de farro, Pix, papai. Farro, Pix é coisa de farro. É, rapô. Eu toro mulher na conversa. Aí, ó, entendeu? Né, não? Negócio de Pix. É de otário, meu irmão. É de otário, meu irmão.